Olá, esse é o Review Quadriláteros. Batman funciona quando Batman é Batman. Quando Batman não é Batman, é algo que você tem uma história extremamente arrastada e sem graça. Mas até que não é o caso dessa edição aqui, que tá saindo também encadernado pela Panini agora. Batman Impostor de Madison Townley e com desenhos de André Sorrentino. É uma história que se passa no início da carreira de Batman, mas ela não é necessariamente a história do Batman que você conhece. A história aqui e a sua violência, a violência de que alguém vestido de morcego precisaria usar para ter um mínimo de capacidade de manter os criminosos da cidade assustados com a sua presença, ela é muito mais crua, é muito mais direta e as consequências dessa violência, seja para os bandidos ou seja para o próprio Batman, é uma forma muito mais real ou muito mais próxima daquilo que a gente imaginaria que fosse possível dentro de um vigilante que por mais preparado que seja, não tem superpoderes. É uma história fechada, essas três minisséries elas contam uma história de um Batman início de carreira em que ele precisa ainda se colocar como uma grande figura misteriosa e perigosa dentro da cidade de Gotham City. E o que é pior, ele precisa manter esse status, ele não pode perder esse tipo de coisa, porque senão ele vai perder controle de tudo que vai acontecer. E é interessante que a gente vê que as situações e que as decisões do personagem não devam a ele a uma coisa surreal, ele sabe que um dia isso vai acabar. Ele apenas tenta ser o mais eficiente enquanto está funcionando. É uma historinha curta, é uma historinha fechada, é uma historinha que funciona apesar de não ser exatamente aquele Batman que você conhece, tão preparado e tão capaz de fazer qualquer coisa, que ele sempre alerta e sempre preparado o Batman. Mas na verdade é uma história de alguém que sabe que seus limites vão chegar um dia, mas até que esse dia chegue ele vai testar e vai tentar levar esse limite a cada vez mais longe. Esse é o Review Quadrilato, se você gostou, dê seu like e nos acompanhe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho